Fala do caso da Joyce Hasselhoff, o que você acha que rolou ali? Você chegou a ver nos anunciar? Você que é um cara que estuda isso daí, o que você tem a dizer? Bom, primeiro que é muito estranho é o primeiro fato Bom, mas além de ser estranho, eu faço um raciocínio assim, quem é capaz de surrar uma senadora? São muitas pessoas, entende? Que tem a coragem e os meios necessários pra fazer isso. Ela falou que ela é faixa-pris de uma etá, de que ela é um magá falou que não aguenta, ninguém aguenta bater nela não, tem que ter um estranho. Ainda tem isso talvez. O fato do marido dela não saber e tudo ela falar que vem sendo ameaçada assim muito especulativo o que eu vou dizer, mas eu suponho que o que aconteceu foi assim toparam ela com boa noite de cinderela ou algo do gênero ela apagou invadiram o quarto dela empurraram ela desmaiada não vai fazer barulho nem nada foram embora e esse é um recado entende? uma ameaça ou algo do gênero que ela pagou pra ver e agora viu eu suponho é a sua versão? é o que eu acho que rolou é o que eu acho que rolou